E aí Fora na rota Lá vamos aqui, porra Nossa, tem céu, 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 não esmoco, não esmoco, esmoco Boa Um B Um B e um Basel 4x2 A Pô, tava confiante Todo game, bicho Não, não, pô, todo game Foi, ó, aqui ó Eu me lembro, foi três vezes agora Contando quest no total, não foi não? Não foi não? Tá contando ainda, né? É, foi três vezes só Tá contando, né? Não, mas ó 4x2, essa foi a primeira, pô As outras duas foi 5x3, não foi não? Tô mentindo? Para de avançar, 4x2, 5x3 Mano, eu ia dar só uma porrada Nesse cara, tenho certeza, mas relaxa Eu entendi, pô Essa foi a terceira vez, só E a última, né? É a última, é a última Ah, beleza, beleza Então tá sólido 5 minutos rapidinho Safe, safe X Racing, rapaziada X Racing Um milagre E aí Ah, tá só um pano E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti